Olá, ouvintes. Vamos falar de estrelas na política? O ministro Sérgio Moro deu uma entrevista ao programa de televisão Roda Viva. Cercado por jornalistas, alguns cheios de papéis, mas aparentemente mal preparados, Sérgio Moro fez o que mais gosta. Não respondeu. O ministro tergiversou, enrolou, andou de viés e nada disse de novo. Alguns apertaram um pouco mais, mas não o suficiente para que o ministro saísse da sua carapaça. Moro tem um treinamento de autocontrole que não esconde a sua irritação, mas também não revela a sua vontade de ser mais explícito. Conclusão, a roda não esteve muito viva e Moro saiu como chegou, em copo. Outra estrela é a atriz Regina Duarte, que, segundo suas palavras, noivou com o governo e vai fazer um teste para ver se realmente quer ser secretária nacional de cultura. Regina Duarte estrelou muitas novelas, foi muito conhecida por seus papéis. Na política, o seu papel mais conhecido, e também o pior, foi em 2002, quando ela declarou ter medo da eleição de Lula. Lula se elegeu, Regina Duarte continuou a sua vida e nada aconteceu. Mas agora, apesar das tentações autoritárias e de muitos desencontros, ela não tem medo, está animada e, pelo jeito, vai casar. A sua tarefa será bastante complexa. Tentar fazer a ponte entre Bolsonaro e sua ideologia e os artistas. São visões de mundo completamente diferentes. Os artistas querem liberdade total e Bolsonaro gostaria de fazer da arte um instrumento de propaganda patriótica e nacionalista. Como conciliar essas impossibilidades? Bem, talvez Regina Duarte tenha esse talento excepcional para conciliar os inconciliáveis. Também tem o seguinte, Regina Duarte vai mudar de vida de São Paulo para da Brasília, da confortável vida de contratada da Globo para a de burocrata. E tudo isso exige um novo comportamento. Será que dá? Será que vale a pena? Será que vai? É pedir bastante e apostar muito. Mas quem sabe? Por que não? Regina quer pacificar a relação dos artistas com o governo, o que demanda uma pauta totalmente nova. Por enquanto, a desconfiança é total. O que se sabe é que Regina gosta de Bolsonaro, fez campanha por ele, tem um perfil conservador, tem direito e está disposta a emprestar seu prestígio para ajudar o governo. Até o próximo. Até o próximo.